Pronto, botei a granação, ele está em cima da garrafa do outro, deixa eu falar, ele está dentro da garrafa dele, só para forçar a entrada dele ser mais rápida, entendeu? Observe isso aí, entendeu? É só para forçar a entrada dele ser mais rápida. Olha, preto! Olha! 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 Está para forçar a entrada dele, olha! Olha, está para forçar a entrada dele, assim? Olha! Só para forçar ele descer, veja só! Ele viu que tem nada no lugar, ele tem nada no lugar. Olha! 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 Vamos! Olha! Olha! Vem! 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 Está só muito tempo fora da garrafa! Olha! Vem! 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 Caiu! Seja rápido, cara! Eu não gosto de apertar os lados, olha! Olha! Vamos aqui, olha! Vem! Vou botar na sua, moleque, olha! Na sua garrafa! Viu? Está para lá! Está para o seu garrafa! Vem! Está para lá! Está lá que você, no jogo, passa a mão! Veja lá! Está maior do vosco! Vem! É duramente! E aí vai! É para a garrafa eu arrimo! Entra! Creada! Tira-lhe pra garrafa adorada! Está na hora de sair pra garrafa a comer! tomar banho, nesse tempo vai dormir né, tá cansado, tá voando aqui ó, vai ó, vai ó, vai ó, vai Esse é que é o palco do ventre, ele tá doido pra dar uma pegadinha, ele tá enxugando a bunda agora, acabou um pouco de ir essa semana, então agora a bunda começou a enxugar, tá na hora, então agora ela tá querendo pegar ela, e ela tá na bunda ainda, ela tá na bunda forte agora, ela vai esperar uns quinta e cinco minutos. Eu tô com a bunda completa, eu comecei a enxugar a bunda, e ele quer soltar ele, ele pega e traça ela, quer soltar ela aí, eu vou ver e traça, eu não posso cortar pra não forçar ela, deixa ela concluir a bunda. Ainda é ola preta, vai! 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 O que falta? 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 Nada é um, o que passa a mão. Aí, ó, que serve que tá na porta, rodando, rodando, vou pintar. Agora ele... Ele tem essas manhas aí, ó, de qualquer passo, deixa ele à vontade, não estressar aí, não passar, aí... Pronto, ele chegou aí, tá na reola, foi beber água, então, eu aqui, né, com a maior calma do mundo, ó, tranquilo, né, preta? Agora sim, tá em casa, né, viu? Lá o papai vai fechar, tomar banho, e aí, a felicidade que fica, o cara quando sai dessa aí, aham, é assim que eu costumo fazer com os meus pássaros, todos eles são treinados dessa forma. Então, aí está um dos exércitos. Você que cria pássaro, tem que ter cuidado, carinho, você tem que ter o máximo de atenção, tem que prestar atenção ao que ele tá te exigindo, entendeu? Pra ele não se tornar um pássaro arístico, bravo, porque se você deixar ele à vontade, ele explorando o ambiente, o local, ele faz tudo direitinho. Duzentas vezes ele repete esse tipo de exercício, viu? Solta, ele vai, então, deu a hora dele ir pro lerá, então, em vez de ligar o mato e pôr uma sombra e se escolher numa árvore, não, ele vem pra casa, porque ele sabe que vai ter alimentação agora e ele vai dormir no enxuto sossegado, tranquilo e protegido. Ele tem esse tipo de raciocínio, viu? Porque é um animal selvagem, pegado da natureza. Então, o ambiente dele é a natureza, ele voltava pro seu habitat natural, mas porque ele recebe alimentação variada, muito rica em proteínas, com variedade, então, por esse motivo, é que ele retorna à sua casa, ele fica viciado na ração, na alimentação, em tudo que se dá, com carinho, entendeu? Então, ele sabe que não vai faltar alimentação. E na natureza, também não falta, mas é difícil e é escássia. A natureza oferece essas vantagens. A alimentação é uma vantagem, mas tem horas que, realmente, fica mais difícil dele buscar a comida. O Neymar fez o segundo gol. É o quinto gol do jogo de hoje, do Barcelona no PSG. Tá 5x1. Rapaz, olha! Outra cobrança de falta. 5x1, meu irmão. Precisa ir pra 6. Se fizer 6x1, aí ganha o resultado. Classifica-se o Barcelona. Interrompeu a minha entrevista que eu tinha que passar por causa do jogo. Opa! Eu acabei de prender o carro. Tô! Churrasco de cachorro, quer? Pra qualquer tipo de cachorro serve. Pra qualquer tipo de cachorro serve. Tá matando a palma lá, Valeria. Sossegado, hein? Não é preto. Dá um zoom aqui pra você ver. Ele comendo aí. Você lava que tá dentro do pote. Entendeu? Quem tá matando é palma. Falando de tomar banho. Dez minutos, tá? Tá? Obrigado.